Alô, Vinícius Mota Tamo junto, papai Gostei da mura Lá, bato na pica Vinha também Lá, bem Novinha, só pequinha Gostou, zé do pão Gosto com tudo Passa, me pergunta onde vai Com aquele shortinho Todo coladinho Ela usa bem E tá todo bonitinho Domingo pela noite Quando ela sai de casa Convida a amiga Vão junto pra balada Domingo pela noite Quando ela sai de casa Convida as amigas E vão junto pra balada Centro, ou cento e trava Centro, ou cento e trava Novinha, cento e trava Novinha, cento e trava Sucesso, Léo Centro, cento e trava Centro, cento e trava Novinha, cento e trava Novinha, cento e trava Centro, cento e trava São seis Centro, cento e trava Centro, cento e trava Novinha, cento e trava Centro, cento e trava Novinha, cento e trava Novinha, cento e trava Amém.